92.7 92.7 Dá gosto ouvir A explosão total X-Master Feito em Portugal Diretamente Amarante Deixa É bem o que tem mais valor do que eu estou a pensar É só isso, em relação à vida A vida é igual 92.7 José Teixeira Mais conhecido por Sr. Teixeira Foi diretor das camadas jovens Do Amarante Futebol Clube Durante sete anos seguidos Nessa sua jornada passaram-lhe pelas mãos Jogadores conhecidos no seio local E ainda três campeões nacionais Que são reconhecidos a nível internacional Tais como Delfim Nuno Gomes e Ricardo Carvalho Sr. Teixeira fez parte do percurso Destes sucessos futbolísticos E desde aqueles tempos até hoje Guarda e registra tudo relacionado Com os seus meninos Tendo um arquivo vasto Repleto de currículos Fichas de jogos E memórias de tempos passados No Amarante Futebol Clube É, por assim dizer Um homem de coleções Que organiza diariamente pela madrugada Todo o material que vai recolhendo Formando assim um museu cultural E futebolístico nunca antes visto Acompanhou uma geração fantástica De jogadores De onde saíram não só os mais conhecidos A nível nacional Como também o atual staff do Amarante Futebol Clube Treinadores e ainda massagista Tal como refere o Sr. Teixeira Também foram os seus meninos Tem uma paixão enorme pelo clube Que ainda hoje se mantém ativa Com os seus descendentes Filho e netos Ligados diretamente Pela direção das camadas jovens E pela participação ativa Em competições respectivamente Estivemos à conversa com o Sr. Teixeira Que partilhou algumas das suas histórias E das suas aventuras E como o futebol pode marcar tantas vidas Ainda hoje todos os miúdos Que o Sr. Teixeira acompanhou Se juntam todos os anos De forma a manter ativa Uma ligação única Que surgiu no seio do desporto E do futebol E que levou o nome do Amarante Futebol Clube Mais longe A equipa, não é? Sabe-se que tinha o Nuno Gomes Também passou o Ricardo Carvalho Pelas suas mãos O Cafu Fala-nos um pouco dessa equipa Que passou Que esteve nas suas mãos Portanto, não são Todos Portanto, o Nuno Gomes Foi-se embora Para o Boa Vista No segundo ano De iniciados O Delfim Foi-se embora Já juvenil O Ricardo Carvalho Quando saiu Já foi no segundo ano De juniores Já eu lá não estava Portanto, não sei depois Como é que foi Com o Delfim E com o Nuno Gomes Havia um olheiro Chama-se olheiro Que é de fafe E foi quem os levou, não é? Portanto, foram mais cedo O Ricardo Carvalho Fez a formação toda No Amarante Futebol Clube E não deixou de ser o que era Eu acho graça agora Que eu ando com o neto Ali nas camadas jovens Quando tem nove, dez anos E já os pais Querem levá-los para o Porto Para o Enfiga Para o Sport Eu acho que é cedo mais Eu penso que é preferível Quando forem Irem e ficarem Do que irem E passado um ou dois anos Estarem outra vez a voltar, não é? Acho muito cedo com essa idade De ir já para essas equipas, não é? Claro Tem alguma história, não é? Passaram três mesmo internacionais Pelas suas mãos Como é que se sente ao vê-los assim Ter um sucesso tão grande Depois de os acompanhar Quando eram pequeninos? Claro que é um orgulho muito grande, não é? A gente Ter três internacionais A's E outros que jogaram Aqui para a primeira visão E outros internacionais Camadas jovens Claro que isto é um orgulho Não é uma terra tão pequena Como o Amarante Ter três internacionais A's E mais outros Isto dentro da mesma época Dentro dos sete anos Em que eu estive no Amarante, não é? Claro que é um orgulho muito grande Poucos podem acabar Na equipa com o Amarante Ter assim Tantos jogadores Que atingiram esta craveira, não é? E o Delfino Não foi mais longe Foi pena Porque teve a lesão E teve que acabar Para praticamente A carreira muito mais cedo, não é? Porque senão Teria sido internacional Muito mais vezes Ainda mantém contacto com os jogadores Que acompanhou? Tenho Todos os anos No dia 23 de dezembro Organizo Um jantar convívio Com eles todos Uns anos vêm uns Outros anos vêm outros, não é? Porque agora casaram-se E um ano vão passar em casa dos sogros Outros anos passam aqui, não é? Mas ainda consigo Todos os anos Ter à volta 30, 35 Um jantar E os três grandes Que costumam aparecer? Nuno Gomes Ricardo Carvalho O Delfino O Delfino nunca falhou O Nuno Gomes Apareceu muitas vezes Há dois anos Não tem vindo Este ano não veio Porque adoeceu E esteve internado Esteve uma pneumonia O irmão Tem vindo sempre, não é? E vai dizendo Da situação, não é? O Ricardo Carvalho Foi o único Que nunca veio Ele Por isto ou por aquilo Nunca por de vir Mas um dia há de vir Ora Vamos esperar que sim Tem alguma história engraçada Que Aposto que até tem mais, não é? Mas dos anos em que esteve Como Como diretor E Que acompanhou a equipa Tem assim Alguma história Que o marcou? As histórias Por exemplo Conto uma história Que também me orgulha São os lavores Que eu tive no futebol Eu sempre que alguém fazia anos Levava um bolo E eu um determinado jogo Levei o bolo Entretanto Não fumava Não tinha Fósforo Para pagar E então havia um Que era assim Que eles diziam Que era O menos bem comportado E Para meterem veneno Disseram assim Olha ali O Fulano Tem fósforos E eu pontei Tem fósforos? Porquê? Ele fuma Começaram a se rir todos E chamei Anda cá Olha aqui Tu fumas E ele disse O Sr. Teixeira não minto Fumo sim senhora Só não fumo ao pé do meu pai Nem ao pé do Sr. Teixeira Claro que isto Pelo respeito A gente fica contente Não é? Porque a gente vai E eu ia naquele tempo Para outros campos E via moços Com aquela idade Assim os balneares Com o cigarro na boca Não é? Coisa que comigo Nunca era possível E estas histórias Pronto Marcam Não é? Pela educação Não é? E depois diziam-se Cuidado Aquilo era o terror E afinal Era bem educado Não é? E assim Ainda hoje Ainda hoje Ele esteve em França Mais propriamente Em Andorra Vem cá de férias E vem-me sempre visitar Marcou Marcou Aliás Como todos Ainda este ano Veio ao jantar Já não vinha há muito E é curioso Que eu estava Com o meu filho E com os meus netos Ali no café Em Santa Luzia E ele chegou Viu-me cumprimentar E até vinha com a filha E virou-se para a filha E para o meu neto Olha este senhor Foi-me o segundo pai É bom Pronto São as coisas São os louvores Que eu recebo Não é? Falando em louvores Tem ali umas taças Também que Que foram-lhe dadas Assim Não é? Estas taças Estas taças Eu ganhei Porque para se gostar Também fui desportista Não é? Também joguei futebol Joguei ping-pong E estas taças A maior parte Foi em ping-pong Aquelas medalhas Foi em básquet Futebol Quando era novo Fui sempre um desportista Sempre gostaria Do desporto E passou essa paixão Ao seu filho Não é? E aos seus netos Sim Tenho três netos Que andam lá no futebol No Amarante E o meu filho Quando era pequenino E eu andava no futebol Nunca quis ir comigo E hoje Era lá diretora E vai bater o meu recorde Já está para aí Há oito anos Eu estive sete Pronto Mas já está a ultrapassar E vejo que o trabalho dele Tem sido reconhecido E de facto É um trabalho excepcional Olhando Para aqueles tempos Era muito complicado Organizar Fazer toda a organização Da papelada Dos papéis Das matrículas Dos currículos Porque sabemos Que tem Um museu Com esses Materiais todos Mas naquela altura Era tudo E ainda é Tudo à mão Tudo Tudo Cuidadosamente Cuidado Era complicado Na altura Fazer esse tipo De arquivo Era complicado Mas também tive a sorte De eu quando entrei No Amarante Ter Que era o seu departamento Dos camadas jovens Que era um pessoa Fora de ser Que era o seu engenheiro Fernando Deu aulas ali Na secundária Que era um indivíduo Que fazia tudo Merecia Uma estátua E com ele Aprender E os dois Formamos uma dupla Que conseguimos Praticamente Fazer tudo Porque na altura As inquisições Estavam todas à mão Nós é que Levámos os jogadores Todos ao médico Agora não Agora vão a uma clínica E fazem Naquele tempo O clube Tinha o médico E tínhamos que ir Com eles ao médico Não é? E era tudo manual Não havia computadores Não havia nada E praticamente Os dois E com a colação De mais alguns Conseguíamos fazer tudo Hoje é mais fácil Porque aos computadores O Amarante Tem uma funcionária Que por acaso É excepcional E que faz um trabalho Meritório Mas naquele tempo Era mais complicado Porque era tudo à mão Continua a acompanhar O Amarante Com a mesma paixão Que acompanhava Continua Porque eu já tinha deixado Entretanto O meu neto Começou Começou a jogar O mais velho Os outros ainda são Em camadas Fora da competição E puxou por mim E hoje eu tenho Sábados Que nem sequer Venho almoçar a casa E apanhei o vício Que vejo Deve ser a pessoa Que mais futebol vê Os beijamins jogam Eu vou ver os beijamins Vou ver os infantis Vou ver todos E sempre Que não vai Que ir para o meu neto Eu vou ver os outros Sábado e domingo Não há hipótese Eu tenho sábados Que saio daqui De casa Por volta das oito horas E chego às cinco da tarde Pode-se dizer Que é devoto Ao clube Amarantino É uma doença É Sempre primeiro O Amarante Não é? Depois virá o outro clube Entre o meu clube O Amarante Primeiro estará o Amarante E eu O Amarante Pronto É uma paixão Conta-nos mais histórias Fala-nos um pouco mais Daquele tempo Porque não é Para nós é um bocado Estranho e diferente Já foi Pelo menos para mim Que sou novinha Já foi há muitos anos E só conheci Por exemplo Os três grandes Quando são grandes Há muitos que eu não conheço E que também tiveram sucesso No futebol E há pessoas Que gostam de saber Estas histórias E de Histórias são muitas Que assim De repente A gente não se lembra Só escrevendo um livro Se eu tivesse jeito Mas agora Também aproveito Porque Entre o meu tempo E agora A diferença é muito grande Acho que os moços Eram mais sossegados Os moços Não tinham Que têm estes agora Estes agora parecem Tem bichos carpinteiros Não param quietos Não há hipótese É muito difícil Eu acho que no meu tempo Era mais fácil Não sei se É a geração A nova geração É muito complicado Agora estes moços Porque São erguetos Não é ser mal do quadro Pelo contrário São erguetos Não param no sonho Eu vejo pelo bom neto Não é capaz de estar sentado Um segundo Mas isso se calhar É bom para o futebol Não sei se é bom Às vezes para-lhes o cérebro Como costuma dizer E estragam tudo Não é? Eram muito mais sossegados No tempo O Gomes E do Delfim E do Ricardo Carvalho E do staff do Almarante Que tem os quatro Treinadores E Fisioterapeuta do Almarante Também são todos Nesse tempo O Pedro Pinto O Carlos Alberto O João Pedro Preira E o Rui Que são todos Nessa época Eram todos Muito mais sossegados A gente lidava com eles Que aquilo era uma maravilha Eram excepcionais Agora é mais complicado Agora eu vejo Eu agora também não posso falar Não é? Porque se eu fosse ser ator Se calhar Berrava mais com eles Agora não Ou isso E fica a lado Lá está E a nível de táticas E de técnicas E de treino Também vê essas diferenças? No meu tempo Não havia futebol set Mesmo hoje Os Benjamins Que são só futebol set No meu tempo Com a idade de Benjamins Que eram Chamarmos escolinhas Já era futebol donso Por isso É totalmente diferente Não é? Hoje os campos São quase todos sintéticos No meu tempo Era tudo pelado A evolução hoje É muito grande E hoje Só não é bom Quem não quer Quase Salvo que eles Não têm mesma habilidade Nenhuma Não é? Era o que eu iria perguntar Olhando agora Para o futebol Agora Acha que há menos paixão Por parte dos jogadores Ou que Há sempre algum ou outro Que tenha essa paixão Que existia Há uns tempos atrás Do futebol? Não Acho que a paixão É igual Eu penso que Isto não acabou E a gente vê O Amarante Neste momento No meu tempo Até eu sair Havia uma equipa De escolas São de escolinhas Uma de infantis Uma de iniciados Uma de junis E uma de junis Hoje o Amarante Tem 16 equipas Em competição Três Traquinas Dois Não me lembro agora O nome Dois Três de Benjamins Dois de Petiz Portanto Voltando atrás Três Traquinas Duas de Petiz Três de Benjamins Três de infantis Duas de iniciados Duas de juvenis E uma de juniores É muita coisa É preciso também Uma ginástica Para conseguir controlar E gerir tudo isto Sim senhor Não é fácil Portanto Todos os diretores Todas as pessoas Que estão ligadas ao futebol De facto merecem Merecem que Tudo corra bem Porque Não é fácil Trabalhar com tanta gente O seu Teixeira é visto Como se calhar Um ícone Do Amarante Ah não sei Isso Isso As pessoas já têm que falar Não é Aí não posso dizer nada Fale-nos um pouco Sabemos que acorda muito cedo E que se dedica Algum tempo Aos seus Aos seus arquivos Ao seu museu E que tem tudo Documentado Tenho Já tinha de antes E agora Também por causa do meu neto Faço do meu neto E se calhar faço De todas as equipas Não é Quer dizer O meu neto Onde eu acompanho Faço mais completo Dos outros também faço Inclusive até depois Ofereço ao Amarante Um livrinho De cada categoria Já para aí Há três anos Que eu faço isso Não é Claro tenho que acordar cedo Porque Como eu nasci em África E nós lá Acordámos cedo Ainda apanhei esse vício E a minha cabeça Funciona melhor De manhã E então Por volta das quatro e meia Cinco horas Lá estou eu Com os meus papéis E faço essas coisas todas E também Gosto de colecionar Certas coisas E é o momento Que eu vejo E aproveito Para fazer Para pôr as coisas em dia É um homem De coleções Sou um viciado Sou sim senhora Sou um viciado Em coleções Dá trabalho Quando se corre por gosto Não cansa não é Dá trabalho Mas a gente gosta A gente tem que se entreter Não é Se a gente parar Não há hipótese Não é E agora É assim Tem que se andar para a frente E depois Também tenho uma mulher Que aqui tenho esquecido de dizer Que nos meus tempos difíceis Do futebol Em que quase não vinha a casa Que a minha casa Era o Amarante Tinha uma mulher Que sempre me ajudou Ter aqui Tinha sempre Dois De quinze em quinze dias Almoçar comigo E no fim da época Tinha as equipas Que andavam comigo A volta de quarenta A jantar E sem empregados Era a mulher a cozinhar Para todos Era ela que maturava E penso que ela também fazia com gosto Porque também gostava Era uma festa Era uma festa Porque também Para se andar nisto É preciso ter uma mulher Que nos ajuda Porque senão não é possível fazer Eu vejo Algumas que Os pais vejam assim Se a mulher ajudasse um bocadinho Mas Porque não é fácil E a minha mulher foi Isso é extraordinário E ainda hoje A gente fica feliz Quando Estes moços Que andaram comigo Passam por ela Vêm logo Dar um beijo E tudo Ela fica toda contente E a maior parte deles Também tinha isso Também foram alunos dela A mulher deu aulas aqui no ciclo Muitos anos E portanto Eram ajudadores meus E alunos delas Muito deles Fizeram parte Fizeram parte da formação Há alguma mensagem Que queira deixar Aos amarantinos Aos futebolistas Aos desportistas A toda a gente Não que ajuda o amarante Futebol Grupo Porque o amarante De facto Envolve muita coisa E é Além do futebol Além de tudo É uma escola de formação E de educação E o amarante Ajuda muito Na educação deles E os pais E alguns pais Isto é a minha experiência Que dizem assim Eu vou tirar o meu filho Do futebol Porque ele tem mais notas E eu tenho uma ideia Totalmente diferente Quem é bom aluno É bom aluno Quem é mau É mau O futebol Não tira nada E Eu exemplifico Um jantar Que eu chamo Um dos meus meninos Que Já fomos 60 Hoje pronto Já são menos Mas E eu Olhar para a mesa E olhar assim Metade Ou mais de metade São licenciados Portanto o futebol Não tirou nada Pelo contrário Deu E alguns alunos Fora séries Alguns que Que tiraram O doutoramento E com nota máxima É um orgulho Olhar para trás Olhar para a mesa E vê-los Bem-sucedidos É mesmo Um orgulho E depois Com a educação Que eles têm Não é? A gente vai a qualquer lado Não deixa ficar mal Aquilo É mesmo um orgulho São moços Fora séries Foi uma geração Fora séries E graças a si? Não, graças a eles Porque se aparecesse Como apareceu Uma história Que acontecia Um bocado Uma agulha arranhosa Tornava-se boa Agora se fosse ao contrário É que era mais difícil Não é? Não Uma era também É deles E muito deles Porque foram de facto Foi uma geração Fora séria Não é? Não é?